Olá galera, aqui é a Thalita, farmacêutica do canal Vida de Farmácia. E hoje estou aqui para ajudar você a montar uma mini farmácia com os itens que não podem faltar em uma viagem internacional. Pois independente da duração da viagem, é interessante estar preparado para todo tipo de necessidade. Peço que por favor se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de mais dicas sobre o universo dos medicamentos. Nesse vídeo, vou passar uma lista de medicamentos que sugiro levar, se precisam ou não de receita e outras regras que envolvem o transporte de medicamentos em viagens aéreas. Quais medicamentos levar em uma viagem internacional? É bom levar medicamentos para dor de cabeça, dor no corpo, dor de garganta, cólica. Para tanto, você pode levar um analgésico, como o de pirônibu, profeno ou paracetamol, que também servem para febre. Um relaxante muscular, como o Dorflex, anti-inflamatório, como o Flanax, Advil e o antiespasmódico, como por exemplo o Buscopan. É bom levar um anti-alérgico. Hoje tem opções que não dão sono, como o Alegra ou Claretin. Leve também uma pomadinha anti-alérgica para picada de insetos e aliviar coceiras, como o creme Fenergan. Com a mudança de temperatura, pode ser que você fique resfriado. Ter um anti-gripal por perto pode ajudar muito. Existem diversas opções, como Cimegripe, Naldecon, Decongex. Leve o que você está acostumado a usar. Também é interessante ter medicamentos se der uma diarreia, que ajudam a repor a flora intestinal, como o Floratil, Repoflor. E nesses casos, não esqueça de hidratar-se bem com o soro. Tenha algo para azia e má digestão, como o Pepsamar e Eparema. E se for ficar muito tempo sentado no avião, talvez quando chegar no país, pode ser que sinta aquela sensação de estufamento, que leva até uma dorzinha na barriga. Isso pode ser gases. E nesses casos, ter um Lufthal pode salvar você do desconforto. Algumas pessoas também, quando viajam de avião, ficam com enjoo ou náuseas. Tem muitas opções de remédio para isso, como o Dramin, e inclusive opções que não dão sono, como o Vonal, Jofix, Listo. Além desses tipos de remédios, também é importante levar termômetro, curativo, esparadrapo, algodão e gase. Obviamente, se você faz uso contínuo de algum medicamento, é importante não se esquecer de levá-lo. Como anticoncepcional, insulina, medicamentos para pressão ou até mesmo medicamentos controlados. Como transportar os medicamentos? Os medicamentos podem ser transportados tanto em bagagem despachada, quanto em bagagem de mão. No caso da bagagem de mão, podem ser submetidos a procedimentos diferenciados de inspeção. Se for medicamento líquido, para caso de transporte na bagagem de mão, em voos nacionais não tem restrição. Mas para voos internacionais, eles podem ser transportados em embalagens superiores a 100ml, desde que venha com a devida prescrição médica, seja física ou digital. E podem ser transportados na quantidade necessária à utilização do período total de voo, incluindo eventuais escalas. Mas qual medicamento levar em cada bagagem? Eu recomendo levar na bagagem de mão, os medicamentos de uso diário. Alguns comprimidos para dor de cabeça e enjoo, e caso esteja fazendo algum tipo de tratamento. Leve seu remédio junto com você também. Ou seja, leve aqueles que não pode ficar sem de jeito nenhum. Caso sua mala seja extraviada, você não ficará sem eles. O restante deixe na bagagem que será despachada. Existe quantidade máxima para ser transportada? A Anvisa recomenda que você consulte a embaixada ou o consulado do país do destino para se informar se há limitação da entrada ou quantidade de algum medicamento estrangeiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, a diperona é uma substância proibida. Não é uma regra, mas de preferência mantenha todos os remédios juntos em uma bolsinha, dentro das embalagens originais, pois assim eles vão perceber que se trata de uma farmacinha de emergência. E nada de tirar da embalagem original, pois não conseguirá provar qual medicamento é e terá que descartá-lo. É preciso ter receita para transportar medicamentos de uso casual? De maneira geral, a sua farmacinha de medicamentos básicos não precisa de receita, mas recomendo que você leve a prescrição médica daqueles que você compra com receita aqui no Brasil ou que tenha a tarja medicamentos sobre prescrição médica. Além disso, recomendo que consulte sempre com antecedência o país que você vai proíbe algum medicamento estrangeiro, pois nesses casos você deverá aportar a receita médica para poder entrar com medicamento no país. Medicamentos controlados, de uso contínuo ou outros medicamentos considerados narcóticos ou psicóticos, como rivotril, oxicodona, ritalina, podem ter problemas no exterior quando levados em grandes quantidades. Você sempre vai precisar ter a receita médica nesses casos. Mas se você for ficar mais de 30 dias, vale a pena também pedir uma declaração médica explicando a real necessidade do medicamento, preferencialmente no idioma do país para o qual você vai viajar, detalhando o princípio ativo, detalhes da doença com indicação do CID, que é uma classificação de doença reconhecido mundialmente. Se possível, leve também a nota fiscal que comprove a compra dos medicamentos. Estes são cuidados extras para você viajar despreocupado. Espero que as dicas tenham sido úteis. Se gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com algum amigo que vai viajar. Deixe sugestões de temas para próximos vídeos nos comentários. Ah, e lembre-se sempre de consultar o médico ou farmacêutico, pois o uso indevido de medicamentos pode trazer riscos à saúde. Um abraço e até o próximo vídeo!